Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, neste vídeo, eu quero tratar de mais uma das obras da lista de leituras obrigatórias para o vestibular da Unicamp, que é O Ateneu, um romance de 1888 do escritor brasileiro Raul Pompeia. Um livro à primeira vista de leitura não muito fácil, dá um pouco de trabalho, é um livro com características de estilo e de linguagem muito próprias, muito singulares, de certa forma é um livro quase que inclassificável dentro da literatura brasileira, mas é uma leitura muito enriquecedora, até porque O Ateneu, do Pompeia, é certamente, em todo o panorama da nossa literatura, o livro que, de forma mais profunda e mais inquietante e até provocadoramente atual, fala sobre escola. É um livro sobre escola, aliás, O Ateneu, do título, é o nome de um colégio, um colégio interno, um colégio para garotos, da elite do Rio de Janeiro, no qual a história se passa. Então, o cenário é justamente esse colégio, um colégio ficcional, um colégio que não existe de verdade, mas cuja caracterização, cuja composição tem muito a ver com um colégio de verdade, como a escola real, onde o próprio Raul Pompeia estudou quando jovem. O Raul Pompeia, ele vinha de uma família da alta burguesia, uma família da elite do Rio de Janeiro, e quando jovem, como outros adolescentes da mesma classe social, ele foi mandado por um colégio privado, um colégio de elite interno, que era dirigido e comandado por uma figura importante da segunda metade do século XIX, um político e também pedagogo, chamado Abílio César Borges, que era dono de um colégio que se chamava justamente Colégio Abílio, ficava lá em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E esse Abílio, depois se tornaria inclusive barão, seria condecorado pelo imperador Dom Pedro II, se transformaria no barão de Macaúbas. Então ele tinha esse colégio e o Raul Pompeia passou alguns anos lá pelo colégio do Abílio e depois, quando vai escrever o Ateneu, ele se baseia, em alguma medida, nas suas próprias recordações, nas suas próprias lembranças, nas impressões que ele teve deste período como colégio interno, nesse colégio especial, que depois vai ser transformado, literariamente, no colégio O Ateneu da Ficção. Então nós temos aqui um narrador em primeira pessoa chamado Sérgio, ele que nos conta a história, um narrador protagonista. Pra gente não se comprometer muito, até porque, digamos assim, não é nosso interesse aqui, estabelecer o que é realidade, o que é ficção, quais episódios do Ateneu o próprio Raul Pompeia teria vivido ou não, isso, depois que o livro tá pronto, isso já não nos interessa, né, a origem, a pretensa origem desses personagens, né, se são baseados ou não na realidade, isso já não nos interessa. Mas pra não nos comprometermos, nós poderíamos dizer que o Sérgio é um alter ego do Raul Pompeia, quer dizer, ele é uma projeção no livro do próprio escritor, embora seja um personagem de ficção. O Sérgio, já adulto, já homem feito, ele então escreve as suas memórias dos anos em que ele passou no colégio O Ateneu, ele começa a estudar lá quando ele tem 11 anos, e vários episódios vinculados ao cotidiano daquela escola serão apresentados aqui. Só que nós vamos perceber logo de saída que o Sérgio, esse narrador, que narra retrospectivamente, ele narra aquilo que já aconteceu, portanto é um livro cujo enredo está no plano da memória, no plano da recordação, esse narrador, ele não tem a preocupação de construir um enredo linear e regular. Ou seja, o livro, ele é dividido em 12 capítulos e não há um vínculo muito, assim, robusto entre os capítulos, eles não estão totalmente entrosados, eles são mais ou menos livres, né. Ou seja, na verdade, é um romance composto por quadros, ou manchas de recordação. Então ele vai escrever, o Sérgio, o nosso narrador, ele vai lembrando das coisas que ele viu, das pessoas que ele conheceu, das aulas, dos passeios, das brigas, enfim, de todos aqueles acontecimentos, e à medida que isso vai surgindo no fluxo da sua rememoração, ele vai colocando no papel. Então, na verdade, nós temos uma sucessão de quadros, de flashes, de borrões da memória, que ele vai alinhavando, mas sim construir uma linha de causa e efeito, quer dizer, não há uma relação de causalidade entre os capítulos, eles não têm esse vínculo narrativo tão forte, porque é um romance, e a gente podia arriscar de saída uma primeira classificação possível para ele, é um romance impressionista, ou seja, é um romance cuja técnica narrativa está muito mais assentada nas impressões de um narrador que vê o mundo filtrado pela sua subjetividade, ou seja, a gente não terá no Ateneu um retrato do Colégio Ateneu, mas daquilo que o Sérgio lembra, daquilo que o Sérgio viu, daquilo que o Sérgio guardou, daquilo que o Sérgio reteve. Então é uma visão muito parcial, subjetiva, baseada nas impressões e memórias desse narrador que conta sem preocupação em construir um enredo, e aliás, é muito difícil resumir o Ateneu porque não há realmente uma continuidade linear, temporal, clara, entre esses quadros e flashes da sua recordação. Agora, nessas manchas de recordação que o Sérgio vai enfileirando no Ateneu, há uma coisa que é notável, esse resgate do passado pelo Sérgio adulto olhando para os seus tempos de aluno, de interno num colégio, não tem qualquer traço de idealização, não tem qualquer traço de saudade, aliás, ele próprio vai dizer que achar que a gente era feliz no passado é uma ilusão, a gente é sempre infeliz, na infância a gente tem momentos de infelicidade, quando a gente é adolescente também, quando a gente é adulto, então, idealizar o passado, acreditando ou querendo acreditar que o passado foi melhor que o presente, é uma ilusão, ele diz que a saudade é hipócrita, é mentirosa, né? Ou seja, a partir desse princípio, nós vemos que a recordação do passado, ela é amarga, ela é triste, a escrita do Sérgio é uma escrita nervosa, raivosa, ele tem ódio do Ateneu, ele tem ódio daquelas pessoas, e à medida que ele vai desenterrando esses episódios, nós percebemos que são episódios absolutamente traumatizantes, a escola pra ele causou-lhe um impacto em termos de dor e de sofrimento que ele tá trabalhando até a sua fase adulta, quer dizer, mesmo o homem feito, ele não conseguiu se livrar de todos esses fantasmas, e, digamos assim, partilhar essas memórias é uma forma de tentar entender e tentar elaborar, mas sob a escrita, sob a sombra do trauma, né? Então, na verdade, é um livro de memórias em que essas memórias são trazidas à tona sob o signo do trauma sobre esse sujeito, Sérgio, lembrando de um colégio que era um ambiente completamente hostil, completamente violento, completamente autoritário, opressor, competitivo, e esse convívio, né, durante alguns anos, num ambiente tão selvagem e tão, assim, nada amigável e nada amistoso, deixou marcas nesse narrador e ele, então, escreve numa prosa raivosa e cheia de desejo de vingança, cheia de sofrimento, cheia de dor. Não é uma rememoração feliz, muito pelo contrário, é uma rememoração amarga e traumática do passado do Sérgio, aluno do Ateneu. Então, quer dizer, num primeiro momento a gente pensou aqui no romance impressionista, essa designação vale, mas a gente também poderia pensar no Ateneu como um romance de formação, um tipo de gênero que fez muita, teve muito sucesso na literatura europeia, no romance europeu do século XIX, mas também aparece em outras literaturas, tem uma origem mais, assim, vinculada à literatura alemã, e o romance de formação seria uma narrativa na qual a gente acompanha um personagem ao longo do tempo, e a gente flagra o seu amadurecimento, a sua transformação no tempo, o seu crescimento, a sua transformação, o seu processo de formação. A gente tem isso no Sérgio, né? Porque quando o Sérgio aparece, ou melhor, quando a gente o vê ali chegando ao Ateneu, ele tem 11 anos, primeira vez em que ele pisa no colégio Ateneu. E ele ainda é uma criança, ele mesmo diz que, antes de ir para o Ateneu, ele vivia no calor da estufa familiar, isto é, ele vivia com os seus pais, ele tinha professores particulares, ele era alvo de cuidado, de proteção, ele vivia num mundo perfeito, ele vivia numa redoma, numa estufa calorosa, ele não conhecia o mundo, né? Ele vivia naquela ingenuidade, naquela pureza de criança protegida. E quando ele é levado para o Ateneu, ele é jogado na selva, é na selva mesmo, até porque os personagens são bastante animalizados, é uma luta pela sobrevivência, e é selvagem. E ali ele vai experimentar, digamos assim, uma espécie de iniciação ao mundo e um percurso de perda da sua inocência. Então, ao longo do livro, a gente vê o amadurecimento do Sérgio de criança a adulto. Mas, novamente, um amadurecimento violento e traumático, que vai deixar marcas aí, fundas, sucos profundos, na formação da personalidade desse Sérgio adulto. Ou seja, nós temos aí uma formação que passa pelo amadurecimento e pela perda da inocência, que está encenada logo no início. Porque antes mesmo dele começar as aulas, antes mesmo dele se tornar aluno do Colégio Ateneu, ele, o Sérgio e o pai vão até a casa do diretor da escola para conhecer o projeto da escola, para fazer a matrícula e tal. Havia ali uma reunião inicial. E ali, logo nesse primeiro contato com o diretor do Ateneu, o diretor vira-se para o Sérgio e diz assim, olha, quero você na minha escola e tal, mas há um problema, você não pode chegar lá com esses cachos, porque a mãe do Sérgio deixava os cabelos loiros dele, todo cacheadinho, e ele fala, isso aqui é coisa de criança. Esse visual é muito infantilizado. Não há espaço para você no Ateneu com esses cachos. Vai ter que cortar os cachos antes de entrar na escola. E ele é obrigado a cortar. E isso seria, digamos assim, o primeiro passo nessa trilha de perda da pureza, de perda da inocência, né? Cortar os cachos que o vinculavam ainda com a infância, com os cuidados maternos, rumo a esse amadurecimento no Colégio Ateneu. Isso se evidencia logo na primeira página. Aliás, isso se evidencia logo na primeira linha do capítulo 1. Você abre o Ateneu e está dito assim. Aliás, esse é um dos começos mais célebres na nossa literatura. Está dito assim, abre aspas. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Fecha aspas. Veja, então é o pai se despedindo do filho no primeiro dia de aula, diante do portão da escola. E essas duas frases do pai, elas são muito emblemáticas, porque elas já fornecem, embora na primeira página da obra, chaves de interpretação muito poderosas, para a gente compreender o romance, como interpretar o romance como um todo. Primeiro, vais encontrar o mundo. Ora, quando o pai está dizendo isso, e claro que existe o autor aí, o autor Raul Pompeia por trás, é como se já se sugerisse o seguinte, entrar no Ateneu é também encontrar o mundo em todas as suas faces, em todos os seus aspectos, porque a gente às vezes tende a pensar que a escola é uma ilha, né? É uma ilha, você é um lugar isolado em relação ao resto do mundo, é um lugar de gente feliz, é um lugar de ingenuidade, é um lugar de aprendizado, de crescimento, de amizade, e não é bem assim, né? A escola não é uma ilha, a escola tem raízes e tem laços e vasos com toda uma sociedade da qual ela é resultado, né? A escola não está fora da sociedade e aquilo que está além dos muros da escola ressoa, repercute ali dentro. Claro, né? Então, os sentimentos que fazem parte do mundo adulto também estão na escola. Inveja, competição, ganância, autoritarismo, violência, isso não está fora da escola, muito pelo contrário. Então, quando o pai diz ao menino que ele vai encontrar o mundo, é como se ele estivesse dizendo que o Ateneu é um mundo em miniatura, é um mundo em menor escala, ou como se costuma dizer, é um microcosmo da sociedade. Ou seja, as problemáticas do mundo adulto, elas estão ali dentro, elas estão colocadas ali. É um lugar hostil, é um lugar competitivo, é um lugar violento, é um lugar autoritário, como o mundo também é. Então, iniciar-se no Ateneu é iniciar-se no mundo, é aprender o seu funcionamento, ainda que seja por meio da sua face mais horrorosa, mais dolorosa e mais traumatizante. Então, a gente percebe o seguinte, existe, claro, um primeiro impulso do Pompeio em fazer do Ateneu, do livro, o Ateneu, uma denúncia do sistema educacional, do Brasil daquela época, dos colégios de elite, das práticas atrasadas, do uso de castigos físicos, enfim, de tudo aquilo que precisava ser reformado e, portanto, tinha que ser denunciado por alguém, ainda mais por alguém que passou por um colégio desse tipo e sobreviveu, ou melhor, sobreviveu a uma escola como essa, tão autoritária, tão hostil. Mas, ao mesmo tempo que é uma denúncia do sistema educacional daquela época, é também um olhar para questões que estão fora dos muros da escola. Ora, se o Ateneu é um microcosmo, questões, crises e contradições do Brasil daquela época, do Brasil do segundo reinado, também deitam raízes no Ateneu, também estão ali. Então, a gente vai perceber que, na verdade, a trama social do Brasil da segunda metade do século XIX, ela será criticada, ela será denunciada por meio do Ateneu, na medida em que o Ateneu é uma miniatura do mundo lá fora, desse mundo mais alastrado, mais denso, mais complicado, mas, de certa forma, tem ali uma projeção dentro deste colégio. Bem, e a segunda frase do pai, ela é meio estranha, né, porque você está com seu filho de 11 anos, o menino vai para um colégio enorme, primeiro dia de aula, está assustado, está angustiado, está ansioso, coragem para a luta, não me parece ser a frase mais encorajadora. Mas, ao mesmo tempo, depois o próprio narrador diz, depois eu experimentei a verdade da frase do meu pai. Ele sentiu que era necessário ter coragem e que era, de fato, uma luta, que ele estava entrando numa selva e ele teria que lutar pela sua sobrevivência. Ele teria que ter força, ele teria que se impor para se manter íntegro ali. Claro que essa ideia de luta, luta pela sobrevivência, ser forte, dominar um território, isso nos conecta um pouquinho, a gente que conhece um pouco sobre a literatura brasileira desse último quartel do século XIX, com o naturalismo. Afinal, essa ideologia da luta pela sobrevivência, da luta dos fortes contra os fracos, essa ideologia coada pelo evolucionismo do Darwin, pelo determinismo do Taine, isso estava no naturalismo. A literatura naturalista revela isso, a ideia dos fortes que triunfam sobre os fracos, enfim, das determinações do meio, das determinações raciais, biológicas, sobre o comportamento dos seres, isso está colocado na literatura determinista. E aqui também, então logo no início, nessa frase do pai, nós percebemos uma certa ressonância da ideologia, da estética, do naturalismo da mesma época. Aliás, o Curtiço será publicado dois anos após o Ateneu. Então há um traço naturalista nessa ideia da luta pela sobrevivência. Mas como nós veremos daqui a pouco, no fim do livro, esse naturalismo é de certa forma negado. Ele é afirmado aqui no começo, mas será negado ao final, como nós veremos. Então ele entra ali no Ateneu e nós temos que falar de duas figuras essenciais nesse romance. A primeira delas é o dono e diretor Aristarco, uma figura emblemática da nossa literatura, uma criação inesquecível da literatura brasileira, Aristarco Argolo Ramos. Logo de início, a gente já percebe que ele está longe de ser um pedagogo exemplar. Ele está longe de ser um educador realmente sério, comprometido com o aprendizado dos alunos. Muito pelo contrário. O Aristarco é essencialmente um empresário. Ele quer dinheiro. Ele quer lucro. Aliás, o próprio Sérgio vai dizer que o Aristarco era como uma moeda, uma medalha com duas faces opostas, mas justapostas. Numa face da medalha, o educador. Na outra, o empresário. Então quando ele se mostrava para a sociedade como um empresário, com ideias modernas, querendo, né, ajudar no futuro, dos alunos, dos jovens, no reverso dessa medalha estava o empresário preocupado com dinheiro, com pagamento de mensalidade, com lucros e tal, né. Então ele é um empresário que se veste, se traveste de grande educador e ao mesmo tempo ele faz do colégio Ateneu um instrumento constante de autopromoção. Ele é muito vaidoso, ele é extremamente narcisista e ele quer se promover por meio do Ateneu. É basicamente isso. Então tudo ali tem finalidade de propaganda, a educação vira propaganda, ela tem que ser propagada, enfim, tem que ser mostrada o tempo inteiro. E como diz o próprio Sérgio, aludindo a esse traço vaidoso e narcísico do Aristarco, o Sérgio diz assim que o Aristarco era o homem sanduíche da educação nacional. Essa é uma metáfora muito curiosa, né, porque o homem sanduíche, não sei se você sabe o que é, isso existe até hoje. São aquelas pessoas que ficam nas ruas, geralmente no centro, nos centros das cidades, com duas placas, uma placa enorme na frente e outra placa atrás e ele no meio. E essa placa tem algum anúncio ou vários anúncios. Ou seja, quando ele diz que o Aristarco era o homem sanduíche da educação brasileira, significa que o tempo inteiro ele fazia anúncio de si próprio. Ele era um anúncio ambulante, um outdoor que anda, é mais ou menos isso. E na placa de trás, a propaganda do seu passado, das contribuições que ele teria dado para a educação nacional. Na placa da frente, tudo que ele ainda faria no futuro, seus projetos e as suas conquistas vindouras. Então o tempo inteiro ele quer chamar a atenção para si próprio e se autopromover. Por isso que o próprio Sérgio vai dizer em outro momento que o Aristarco tem a obsessão pela própria estátua. Ou seja, até o seu jeito de andar é pomposo. E no fim do livro ele manda erguer uma estátua dele próprio no colégio, uma estátua de bronze com a sua imagem. Ou seja, uma imagem que ficaria ali não só para ser vista, mas para ser cultuada, para ser adorada pelos alunos do Ateneu. Além disso, nós vemos no Aristarco uma face extremamente moralista. Ele diz para o pai do Sérgio, quando o pai do Sérgio vai matricular no colégio, que a sua função enquanto educador é punir punir a imoralidade. A sua função é combater a corrupção dos espíritos e dos valores. Ele diz assim que como educador ele tem que ser amoroso, ser violento, ser firme. Amoroso e violento ao mesmo tempo. Muito mais violento do que amoroso, como nós vamos ver. Porque ele é extremamente autoritário, inclusive usa da violência física diante dos alunos do colégio. Então quer dizer, parece que ele arroga a si o papel de ser aquele que controla o desejo. Controla alguma coisa que está dentro desses alunos e que tem que ser abafada, tem que ser punida, tem que impor a lei, tem que impor a ordem sobre o desejo. Nem que para isso ele tenha que usar da violência. Embora com a máscara de homem amoroso, coisa que ele não é absolutamente. O próprio Sérgio vai dizer que o Aristarco, ele... Nenhum gesto do Aristarco é autêntico. Nenhum gesto do Aristarco é honesto, tudo é calculado. Inclusive ele trata os alunos de acordo com uma escala. Os alunos de famílias mais ricas e mais poderosas e mais influentes, ele trata assim com mil gentilezas e todo cheio de amores. Os alunos de famílias não tão importantes ou aqueles alunos cujos pais estão devendo a mensalidade ou são inadimplentes, ele maltrata, ele despreza, ele trata mal. Então ele tem uma escala de como ele deve tratar os alunos de acordo com o nível social, o nível econômico, coisa que a gente não imagina jamais num educador sério, claro, né? Agora, há uma segunda personagem importante que é a dona Emma, a esposa de Aristarco, que faz às vezes de enfermeira. Então quando algum aluno está doente, está passando mal, o Aristarco o leva para a sua casa, que fica ali do lado, e a dona Emma cuida da remédia, o acolhe, fica ali do lado da cama e tal. Até porque é um colégio de meninos, não há professoras, só há basicamente duas figuras femininas no livro. tem a Ângela, que é uma empregada, que aparece de vez em quando, também está associada ao desejo erótico desses garotos, e a dona Emma, que é uma figura um pouco mais constante. E como é um colégio interno, eles estão longe de casa, eles só voltam para casa nas férias, eles não têm a figura da mãe, então a dona Emma é uma espécie de substituta da mãe, ela representa a figura maternal, ela representa o cuidado, a proteção, o carinho da mãe que lhes falta, que não está ali com eles naquele momento. Então é, tanto é que Emma é um anagrama de mãe, com as mesmas letras de Emma, trocando-se as posições, a gente obtém mãe. Só que não é só isso, porque, e aí a gente percebe que a Emma, a esposa do Aristarco, é uma figura essencialmente ambígua, afinal, nós estamos falando de alunos de 11, 12, 13, 14 anos, entrando na puberdade, descobrindo, né, a sexualidade, com os hormônios, a Florian, só tem aquela mulher ali próxima, ou seja, ela também vai povoar o imaginário erótico desses meninos, né, ela também vai ser alvo do desejo sexual. Então ela é mãe, ou seja, ela é a mulher que cuida, que abraça, que protege, mas ela também é a mulher desejada, é a mulher que eles querem ter. Então ela é, e veja, com Emma, embaralhando as letras mais uma vez, eu também formo AME, né, o imperativo do verbo amar. Então é a mulher que a gente ama, né, que eles amam como mulher e amam como mãe ao mesmo tempo. Estamos embaralhados na cabeça, especialmente na cabeça do Sérgio, né, que lá no último capítulo ele vai ficar doente e ele vai ficar um tempinho sob os cuidados da Emma. E ali, ela pega a mão dele, né, maternalmente, acolhe a mão dele junto às dela, mas, embora sejam uns gestos de cuidado, ele já interpreta de outra forma. E ali, no final, os sentimentos se embaralham de forma a atormentá-lo e a desconcertá-lo totalmente, porque essa ambiguidade, essa dualidade da Emma se revelam ali de forma muito explícita. Bem, então o Sérgio chega lá pro primeiro dia de aula, ele fica apavorado, aquele monte de alunos, aquele lugar meio hostil, ele não conhece ninguém, é tudo muito grande, e logo no primeiro dia de aula ele se aproximará dele um aluno, um colega de classe chamado Rebelo. e o Rebelo meio que vai conduzir o Sérgio ali no primeiro dia de aula e vai falar, olha, esse aqui é tal, esse aqui não presta, esse outro não vale nada, esse aqui é sem caráter, ele vai, digamos assim, apresentando os alunos do Ateneu pro Sérgio, mas de forma muito amarga, assim, isso aqui é uma corja, nós somos obrigados a conviver com essa corja de gente que não presta, etc, etc. E depois de fazer isso, o Rebelo dá um conselho pro Sérgio, um conselho que vai calar muito fundo dentro do nosso narrador. O Rebelo diz assim, olha Sérgio, parece que isso aqui é um colégio de garotos, né, é um colégio só pra pessoas do sexo masculino, mas é mentira, isso aqui é um colégio misto, aqui tem garotos e garotas, ou seja, aí ele explica, aqui existem os fortes, os mais masculinos, os mais virizos, os mais, assim, destemidos, corajosos, são os garotos, e existem os fracos, aqueles alunos que são mais delicados, mais vulneráveis, mais infantilizados, menos corajosos, e mais medrosos, são os fracos, esses são as meninas, são as garotas, ou seja, ele divide o Ateneu no grupo dos fortes, que dominam, e o grupo dos fracos, que são dominados, né, e o fraco é associado ao feminino, e o forte ao masculino, ou seja, é uma escola mista, olha como ele interpreta, né, digamos assim, a luta de forças desiguais naquele ambiente, e ele termina dizendo assim pro Sérgio, seja forte, seja um forte, porque se você for um fraco, você vai ser dominado, não aceite protetores, comece por não admitir protetores, então esse é o primeiro conselho, porque o que que tá implícito aí? Que se ele se mostrar um fraco, um vulnerável, né, dentro aqui daquela selva que é o Ateneu, algum, ele dependerá de alguém mais forte pra sobreviver, senão ele vai ser comido, ele vai ser devorado, então ele vai precisar de um protetor, ele vai precisar de um menino, já que ele vai ser lido como uma menina, é preciso que um menino, que é alguém do sexo da força, o proteja, só que o fraco se submete ao forte, e se submete inclusive sexualmente, então é preciso se entregar ao forte, é preciso obedecer, é preciso acatar o desejo desse protetor, ou seja, se coloca ali um tema que é latente no livro inteiro, que é o tema do desejo homossexual, ou seja, nós temos ali crianças, adolescentes, descobrindo a sua sexualidade num universo só de garotos, então é claro que a homossexualidade também irá aflorar, e ela vai sendo sugerida ao longo do livro inteiro, logo nesse início, não admite protetores, senão você vai ter que se submeter aos desejos, inclusive sexuais, desses garotos mais fortes, mais fortes, então a homossexualidade, ela está presente no livro inteiro, o que torna esse livro ainda mais polêmico para aquela época, há passagens reveladoras nesse sentido, por exemplo, tem um trecho violentíssimo, em que o Aristarco intercepta uma carta, um bilhete, que foi enviado para um aluno do Ateneu, era um convite para um encontro amoroso, assinado por uma cândida, nome de mulher, e o Aristarco fica possesso, ele fala, mas que imoralidade é essa? Alunos do Ateneu recebendo cartas de mulheres, de onde veio essa carta, e ele então vai investigar, e ele acaba descobrindo que quem escreveu aquela carta não foi uma cândida, mas foi um aluno do Ateneu, chamado Cândido, que se assinou no feminino, e esse bilhete teria que ser enviado para um outro aluno chamado Emílio. O Aristarco descobre esse namoro, esse caso entre Cândido, que se apresenta como Cândida no feminino, por se ler como o fraco, o dominado, o passivo, o que tem o protetor, que seria o Emílio, então ele chama os dois na frente de todo mundo, porque ele adora humilhar os alunos, ele adora massacrar os alunos e violentá-los de todas as formas possíveis. Então no meio do refeitório ele chama o Sr. Cândido e o Sr. Emílio aqui na frente, e os dois se ajoelham diante do Aristarco, na frente de todos os colegas, Aristarco os humilha publicamente e depois os leva para a sua sala, onde, segundo o narrador, os malfeitores, o Cândido e o Emílio seriam ser viciados, ou seja, castigados fisicamente, agredidos. Então esse era o castigo, até porque a gente não está falando aqui de homossexualidade, a gente está falando de homossexualismo, era doença. Nessa época isso era visto como perversão, como vício, como desvio de caráter, desvio da natureza e tinha que ser punido, no caso aqui, com a violência. Então é uma cena bastante pesada, mas que revela o quanto deseja o homossexual percorre o ambiente do Ateneo. Depois disso, o Sérgio, então, inevitavelmente, ele acaba buscando protetores, ele acaba buscando amigos que o ajudem a enfrentar aquela situação, aquele mundo tão hostil. O primeiro é o Sanches, ele vai se aproximar de um tal de Sanches, figura que no início ele desperta uma certa repulsa, ele diz que o Sanches tem uma viscosidade de canalha, quer dizer, ele é viscoso, ele é pegajoso, mas, numa aula de natação, o Sérgio mergulha na piscina e ele sente que tem alguém puxando o seu pé pra baixo, ele não consegue subir e ele quase morre afogado mesmo, até que o Sanches o salva, o puxa, o tira da piscina e por pouco ele não morre. E o próprio Sérgio diz que possivelmente tenha sido o próprio Sanches quem lhe tenha segurado a perna pra depois passar por Salvador e com isso forçar uma certa amizade, criar ali uma relação. e de fato eles se tornam próximos, se tornam amigos, o Sanches o ajuda, eles estudam juntos. Há uma passagem interessantíssima em que o Sanches lê pro Sérgio algumas passagens dos Lusíadas, do canto nono dos Lusíadas, que é a passagem da Ilha dos Amores, que é uma passagem altamente erótica quando os portugueses voltando das Índias eles param na ilha de que Vênus prepara pra Vasco da Gama com várias ninfas nuas, excitadas por Vênus, a Vênus é uma grande orgia, céu aberto, é um trecho bastante erótico do Camões. E o Sanches então lê como sendo algo proibido, algo que desperta o desejo pro ingênuo Sérgio, que fica chocado, ele diz que pela primeira vez o nobre poema do Camões passa a parecer um bordel com cheiro de alfazema, quer dizer, o Sanches revela a ele a libertinagem, a licenciosidade do velho poema do Camões, assim como ensina pro Sérgio um monte de palavrões e termos chulos. E tem um dado curioso aqui, um dado histórico, que foi levantado pelo professor Alfredo Bose, que é um leitor muito arguto desse livro, um grande estudioso dessa obra. O próprio Bose ele lembra que no século XIX o Barão de Macaúbas, o tal do Abílio lá do colégio, ele publicou muitos livros pra jovens, muitos livros escolares também. E um dos livros que esse Abílio publicou era uma edição escolar dos Lusidas, uma edição de Lusidas pra ser lida na escola. E esse Barão de Macaúbas censurou partes dos Lusidas que ele achava que não eram adequadas para meninos lerem. Inclusive, ele tirou 14 estrofes do canto nono dos Lusidas, aquelas de maior teor erótico. Ou seja, é curioso como aqui no livro é como se o Raul Pompeia fosse a forra, né? Ele vai na vingança, fala lá naquela época o diretor do meu colégio censurava as partes mais pesadas dos Lusidas. E aqui eu faço o meu personagem ler escondido, mas ainda assim se deliciando com a descoberta do lado sexual, do lado mais erótico desse poema que também tem essa contraparte. Mas depois o Sérgio percebe que o Sanches tem segundas intenções, aliás, declaradas. O próprio Sanches deixa claro que ele queria namorar o Sérgio, queria que o Sérgio, ele se apresenta como um pretendente para o Sérgio e o Sérgio o repele imediatamente, rejeita e eles então rompem os seus laços e se tornam assim meio que inimigos, eles já não se falam mais. Depois o Sérgio num segundo momento se aproxima de um outro menino que é o Franco. Ele desenvolve uma amizade com o Franco, um menino meio poço de lado, ele é sempre ridicularizado pelos colegas, ele é muito revoltado, ele é muito atormentado, ele tem uma certa atmosfera meio mística, ele vive rezando, ajoelhado aos cantos, ele é desprezado pela família, a família o jogou no Ateneu e nunca vai visitá-lo, ele nunca sai de lá, ele não é amado pelos pais e ele tem uma violência muito reprimida dentro dele. Tanto é que há uma cena interessantíssima em que ele resolve se vingar dos colegas que tanto o desprezam e ele chama o Sérgio. O Sérgio vai ser na verdade uma testemunha, não vai ajudá-lo, mas mesmo assim ele vai se sentir culpado. À noite, quando todo mundo está dormindo, ele arrasta, o Franco, arrasta o Sérgio até a piscina e ele pega várias garrafas que ele encontra no depósito de vidro, quebra as garrafas e joga todos os cacos no fundo da piscina e diz assim, amanhã tem aula de natação, criança, né? Todos vão se jogar na água loucamente e em instantes a água vai ficar vermelha de sangue, todos ensanguentados, feridos, rasgados pelos cacos de vidro que forraram o chão da piscina. E eles voltam para o quarto e o Sérgio passa a noite em claro, ele não sabe o que fazer, ele fica desesperado, meu Deus, ele começa a imaginar aquela piscina cheia de sangue, todo mundo ensanguentado e ele pensa, eu vou lá, não vou conseguir tirar todos os cacos, se eu delatar para o diretor, eu vou ferrar meu amigo, vou perder meu único amigo aqui. Aí ele não dorme, ele fica apavorado, ele vai cedinho para a capela rezar, pedir uma intervenção divina e quando ele está voltando da capela, os meninos estão voltando da aula de natação e ele fala, peraí, e os vidros? E os cacos de vidro? E ninguém entende nada. Porque na verdade, como no dia anterior a piscina tinha sido usada muitas vezes, a água estava suja. Então a aula de natação daquele dia, daquela manhã, foi transferida para um outro tanque, para um outro lugar, não aquela piscina, com os cacos. Então o diretor ordenou que aquela piscina fosse limpa, que a água fosse trocada e aí sim acharam os cacos. Mas ninguém se feriu, a tragédia não aconteceu. Enfim, depois o Sérgio vai se relacionar também com outro menino, com o Egbert, ele vai ter uma amizade mais desinteressada nesse aspecto, uma amizade verdadeira, uma cumplicidade verdadeira, mas também não vai durar muito tempo. E nós nos encaminhamos então para o final do Ateneu, final marcante, inesquecível. Como eu disse no último capítulo, no capítulo 12, o Sérgio fica um pouco doente, passa aos cuidados de Dona Ema, quando seus sentimentos se confundem, mais do que nunca, e depois, quando ele está se recuperando, já é época de férias, então vários alunos já voltaram para suas casas, há poucos alunos ainda no Ateneu, e o Sérgio então vê uma cena inesquecível, o Ateneu, o colégio, pegando fogo. Segundo ele, o Ateneu ardia, ocorre um incêndio, que destrói quase que completamente a escola. Incêndio criminoso, um aluno, chamado Américo, um aluno que era muito revoltado, ele detestava o Ateneu, ele estava ali contra a vontade, os pais o matricularam a contragosto, ele detestava, ele queria ir embora, e ele dá vazão a esse ódio, ele bota fogo na escola, ele incendeia o Ateneu. E a última cena do livro é incrível, porque ela traz um contraponto, o Aristarco é aquela estátua, aquele homem, sanduíche, poderoso, autoritário, inabalável, um tirano, e de repente ele acaba o livro sentado diante do Ateneu carbonizado, destruído, reduzido a cinza, e ele olha, melancólico, com seu olhar perdido e melancólico, o grande projeto da sua vida ali, destruído, retorcido, reduzido, a nada. Então, no final, ele vê o grande projeto que lhe daria fama e notoriedade, absolutamente carbonizado, por iniciativa do Américo. Então, nesse aspecto, a gente percebe o quanto aqui no final as teses naturalistas são subvertidas. Porque o que que defende o naturalismo? É a vitória dos fortes. Aristarco, aliás, esse nome Aristarco vem de Aristos. Aristos em grego é melhor, é excelente, daí vem a aristocracia, aristocrático, ele é o melhor, ele é o mais forte, ele é o excelente, ele está no topo, mas no final ele é destruído. Então, aquelas leis cegas que promovem ou que propõem sempre a vitória dos mais fortes, aqui há um desvio no fluxo da história, há um desvio no curso da história quando o Américo resolve botar fogo em tudo e leva o excelente Aristarco, o melhor, o forte, o vencedor, a descer muito rapidamente de vencedor para vencido, de poderoso para decadente, quando ele percebe que tudo que ele alimentou a vida inteira foi destruído em questão de minutos. Então, nesse sentido, aquele fatalismo do naturalismo que propõe a vitória certa dos fortes é trocada pela derrota do Aristarco, pela sua triste e lamentável decadência frente ao incêndio. Agora, só para terminar, eu queria lembrar justamente esse ponto que eu comentei agora, Aristos, melhor, excelente, deu origem à aristocrata. E o nome Aristarco, que remete à aristocracia, também nos lembra outra palavra, Aristarco, aristocrata, monarca, aristocrata, monarca, Aristarco, uma certa ressonância dessas imagens sonoras formando esse nome estranho, Aristarco. E por que eu estou falando disso? O Raul Pompeia era republicano, era um republicano convicto e um crítico severo da monarquia. E, na verdade, se a gente quiser fazer uma leitura alegórica do livro, a gente pode pensar que esse Aristarco tirânico, autoritário, com práticas atrasadas, que precisam ser substituídas e tal, o Aristarco está para o Ateneu como Dom Pedro II, o monarca e aristocrata, estava para o Brasil. Ou seja, assim como o Ateneu pega fogo ao final e acena-se para uma reconstrução de algo novo em cima daquelas cinzas, também o Raul Pompeia acreditava na emergência da república, que, aliás, vai acontecer um ano depois da publicação da obra, em 89. Então, a necessidade de destruir esse Ateneu, de carbonizar esse Ateneu e construir ali em cima algo mais moderno, mais progressista, um Brasil republicano. Então, aliás, há no livro um momento em que o doutor Cláudio, que é um palestrante, um intelectual, ele vai dar algumas palestras no Ateneu aos sábados e numa dessas palestras ele fala mal da monarquia. Ele diz que o Brasil é um charco, água parada, nada, ele cresce, nada melhor, porque nós temos um tirano de sebo. Essa é a expressão que o doutor Cláudio usa para se referir a Dom Pedro II. Um tirano, um autoritário, mas de sebo, uma coisa mole, pode ser destruída, pode ser amassada, pode ser queimada, pode ser facilmente substituída. Então, o tirano de sebo que está lá fora, no macro, no mundo grande, é o Dom Pedro II. No microcosmos, o autoritário, o tirano, aquele que tem que ser derrubado, substituído, trocado, é Aristarco, que termina contemplando o Ateneu destruído, que talvez seja o desejo do Raul Pompei, uma monarquia também destruída, reduzida a cinzas. Bem, então, esse é o Ateneu, espero que a aula tenha ajudado vocês a entender melhor a obra. É uma obra densa, cheia de muitos significados, mas é uma leitura interessante para nós. Repensar a educação, pensar na escola contemporânea, olhando para o passado e tentando não repetir os mesmos erros. Obrigado por assistirem ao vídeo, a gente se vê numa outra aula sobre alguma obra cobrada em outro grande vestibular. Tchau, tchau, obrigado, tudo de bom para vocês.